Pela ótica do Conselho, posso lhe garantir, hoje representando o Conselho, tive a grata satisfação de ser eleito como presidente do Conselho para a gestão agora de 2022-2024 e posso lhe garantir que pela visão do Conselho é inovador. O Conselho está extremamente satisfeito, na verdade estamos colhendo, ainda está colhendo hoje aquilo que foi plantado. Todos os conselheiros que tiveram oportunidade de presidir a associação sempre presidiram olhando para o futuro e isso foi alcançado. Então o que a gente vê hoje aqui, não tenho dúvida nenhuma, é uma sucessão de boas gestões sempre olhando para o futuro. O mundo mudou, a gente já vinha num processo de inovações, de situações cada vez mais diversas, diferentes daquilo que a gente estava acostumado. Eu costumo dizer, e disse isso na reunião do GNT de responsabilidade civil, que o mundo num determinado momento, em algumas décadas, 60, 70, 80, ele passava por transformações, só que transformações um pouco mais lentas. Eu vejo que a partir da década de 2000, o mundo passou a sofrer transformações que eram muito aceleradas. E a pandemia acelerou mais ainda essas situações. Então produtos novos estão surgindo, situações de responsabilidade estão surgindo, os contratos de seguros estão sendo inovados, a liberdade contratual é permitida pelas superintendências de seguros privados, as companhias seguradoras estão aproveitando esse momento e, óbvio, isso atrai a juventude, é a oxigenação do mercado de seguros, isso é extremamente valioso. Muita gente nova, cara nova, faz parte, é isso, isso é bom, é bom para todo mundo, para quem tem um pouco mais de experiência no mercado, isso incentiva, nos traz a responsabilidade de estudar mais, de se dedicar mais e a juventude é sempre muito bem-vinda. Então que venham mais associados, mais colaboradores, mais parceiros desse mercado tão querido.